Olá, vamos selecionar imagens aéreas. ESPM, Setor Policial Sul, trono e filma obra, episódio 14 de 9. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de ir aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. ESPM, viaduto, Setor Policial Sul, episódio 14 de 9. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Você acha que essa obra já está acabando? Olha a manilha gigante aí, ó. Cheio de gente trabalhando. Isso aqui é em frente da Polícia Federal. E olha as britas. Está praticamente fazendo pré-pavimentação. E hoje que está chovendo, hein? Essas manilhas tem que estar o mais rápido possível pronto. Para a drenagem desse local aí. E olha os tratores. Aliás, desculpe. O trator. Como se diz. Terraplanador. Espalhando as britas aí. Enquanto a escavadeira fazendo para concluir o mais rápido possível essas drenagens aí. As manilhas grandes de drenagem. Esse caminhão-pipa molhando aí. Bom, esses tocos de raiz foram arrancadas essa semana. Aqui está entre a Polícia Federal e a PM. Olha, está vendo? Sobrou ainda alguns raízes por aí. Essa obra está firme e forte, hein? Daqui a pouco que já estão colocando brita desse lado também. E olha as... Reaterro, né? Nessa parte do... Em frente ao PM. Das manilhas grandes aí. Ó, essa aqui já é em frente ao PM, ó. Já está com... Já compactado. Com cara de uma via. Só falta brita. E depois... Pavimentação. E mais na frente aqui, entre PM e PRF e ABIN. Também tem uma obra de... Comente abaixo de inscrição, se são calçadas ou ciclovia, etc. Lá do direito está cemitério de Brasília. À esquerda, PM, ABIN, PRF. Esse trecho aqui, se você seguir reto, vai para a sudoeste, otogonal. Se seguir à direita, parque da cidade, setor gráfico. Esse lado aí, se seguir reto, vai para a... Eixo. Sul. Se virar à direita, vai para o zoológico, aeroporto, Gama, Santa Maria, Parkway. Se for à esquerda, você vai para o setor de clubes. E à esquerda, cemitério. À direita, PM. E mais na frente, Polícia Federal. E olha as manias gigantes bem profundas aí, ó. Em frente do PM. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como o túnel, obras do túnel do Centro Itaguatinga, obras do Terceiro Acesso de Águas Claras, obra do Epig Sudoeste, obra do Viaduto de Sobradinho, obra do Viaduto de Itapuã-Paranuá, pavimentação DF 440, duplicação, pavimentação DF 250, pavimentação DF 001, trecho 2527 de Jardim Botânico. Caso queira sugerir uma obra, se der, faremos para vocês. Olha as britas aí, em frente da Polícia Federal. E as manilhas de drenagem aí, também. Aprendo o vapor. Agora estão em frente, novamente, à Polícia Federal. Olha essas manilhas. Vamos dar uma olhada mais na frente. Olha lá no Viaduto 63, 62. Mais uma manilha. Vamos lá. Você que passa todo dia aí, você acha que, comente a base de inscrição, se essa obra vai te beneficiar, ou você que trabalha aí perto. Esse é o trecho, depois da Polícia Federal, na verdade, onde tem aquele estoco de raiz que foi retirado. Vamos fazer um voo mais baixo, para poder ver detalhes. Esses são aqueles buracos em frente ao PM. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa aqui já é depois do PM. E lá mais na frente, está o PRF e a BIM. Esse finalzinho aqui, já está com cara de via, né? E essa parte concretada aí, deve ser ciclovia, né? Comente a base de inscrição, se você souber o que é. E esse é o outro canteiro de obras deles, da obra. Na esquerda, a direita, a direita, a BIM, o PRF. E agora, estamos em frente do viaduto 63. Olha, a escavação aí, já escavou. Esse é o acesso, provavelmente... Comente a base de inscrição, esse é o acesso do BRT, para terminar o rodoviário e metroviário. Se você souber, compartilhe conosco. Comente a base de inscrição. E aí, a BIM. Sim,ıyorum. E aí... virão os BRTs, aqui mais na frente tem as escavações daquelas manilhas grandes 2,20 1,40m atrás do Policivil, que é esse aterro aí na frente, olha só as escavações dos treinos também desse lado, atrás do corpo de bombeiro, olha o viaduto 63, viaduto 62 lá em cima olha o viaduto 63, as escavações embaixo já feita, olha 62 aí ah, esse é o canteiro de obras também, desses dois viadutos e olha aqui, essa manta aí em cima das pistas pré-pavimentadas, normalmente aba a descrição, qual é a função dessa manta que normalmente o pessoal usa essa manta para melhorar a cura do concreto, mas aí esse pavimento será já este concreto, igual aquela bem em frente do terminal metroviário barra rodoviária, comente abaixo na descrição se você souber esse aqui é o eixo sul bom, aqui vai para o cap 3, balão no cap 3 o viaduto 63, o viaduto 63, olha a escavação de colocação de manilha de treinagem bastante profunda e aí o 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 de 10 ao terminal, só cuidar com o fio aí rapaz, passando no meio dos fios, quase engancha o nosso aeronave vamos dar uma olhada de perto, o que tem aqui embaixo olha o pessoal trabalhando aí vamos dar uma olhada no pessoal vamos dar uma olhada vamos para o outro lado cuidado com a escavadeira e terraplanador aí bom, passando por baixo do 63, olha o 62 aí aqui deve ser a saída do BR3 do terminal rodoviário metroviário não 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 Tchau. Tchau. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebeu de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.